Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu importei um smartphone top de linha mais antigo no AliExpress, fora do remessa conforme, eu fui taxado, mas graças a Deus foi um valor de taxa super de boa, e eu já tô com ele aqui em mãos. Hoje vocês vão entender por que eu escolhi importar um Galaxy Note 20 Ultra, e não qualquer outro smartphone mais novo, ou até mesmo mais caro. Esse vídeo aqui tá bem legal, porque ele tem uma pegada diferente, é um vídeo muito pessoal e muito importante pra mim, porque quando o Note 20 Ultra foi lançado, eu não tinha grana pra comprar esse celular. E hoje, graças a Deus, eu tenho, eu posso mostrar ele aqui no canal pra vocês, quero dar um spoiler simples, mas que pode fazer toda a diferença pra você que tá assistindo. Esse carinha aqui não tá com Exynos não, tá? Eu peguei o Note 20 Ultra naquela versão que era vendida lá fora, com processador Snapdragon, o que, pelo menos na minha opinião, faz total diferença. Deixa o seu like e se inscreve se tu for novo aqui no nosso canal, eu já gravei o unboxing dele, vocês vão conferir o unboxing aí, naquele esquema padrão aqui do canal que vocês já conhecem, depois a gente volta pra cá, porque eu tenho muita coisa pra falar, muita ideia pra trocar com vocês sobre esse smartphone aqui. Bora pro unboxing, pessoal. Eu risquei alguns dados sensíveis aqui, mas deixei mostrando Joinville e Santa Catarina, justamente pra que vocês vejam que eu importei esse celular lá pra casa do Ronde, né, justamente pra fugir do ICMS na importação. E deu certo, né, porque eu paguei a taxa, vou até colocar na tela aí o demonstrativo pra vocês. Eu paguei o imposto de importação, mas não paguei o ICMS. Agora, vamos ver a caixinha do monstro, rapaziada. Eita, veio até capinha de brinde, ó. Capinha, película de hidrogel. Caraca, aqui sim, nós temos a caixa do Galaxy Note 20 Ultra 5G. Rapaziada, olha que sonho isso. Eu sempre sonhei em comprar esse celular. É um celular muito incrível. Ah, Rafinha, mas é um celular que já tá no mercado há muito tempo, muito antigo. O Samsung já evoluiu muito nas suas linhas. De fato, ele evoluiu, mas isso não muda o fato de que esse é um dos melhores e mais legais smartphones já fabricados pela Samsung. Olha só a cor dele aqui. Olha isso, rapaziada. Vamos tirar esse plástico aqui assim. E, inclusive, eu já notei que esse celular veio com um negócio muito importante. Ou melhor, ele não veio com uma coisa que é muito comum nesses celulares importados da China. Mas calma que daqui a pouco eu falo sobre isso pra vocês. Vamos tirar essa película aqui de trás. Tem um adesivo aqui do e-mail que eu também, ó, já quero remover. Tinha até um restinho de cola aqui. Eu já tirei. Rapaziada, olha isso. Olha o tamanho desse celular. Eu provavelmente vou fazer um comparativo no canal, mas só pra vocês terem uma ideia. Note 20 Ultra, S22 Ultra. Olhando assim, a princípio parece que o Note é maior e o S22 é mais largo. Mas eu posso estar enganado porque a linha Note ainda tinha as bordas mais curvas, né? Aqui ele é um celular mais quadradão, então talvez o tamanho seja muito parecido, né? Mas essa borda curva aqui faça ele ficar com a impressão de ser menor. Enfim, vamos começar a ligar o Monster. Vamos ver se ele veio com bateria, né? Eu espero que tenha vindo. Pra nossa sorte, no limite aqui da mesa do estúdio, tem um cabinho da base desconectado a um carregador com PPS de 45 watts. Então eu já vou encaixar aqui. Vou deixar ele carregando aqui enquanto a gente continua com o unboxing. Primeiro com o carregador, né? Olha que doido, pessoal. Eu ia começar a rasgar aqui, só que quando eu puxei o carregador assim, esse lacre não é bem um lacre, ó. Ele solta, tá vendo? Olha que detalhe interessante, pessoal. A cor aqui das informações tá impressa na mesma cor ou no mesmo tom do smartphone, né? Não tá branco como acontece nos carregadores atuais. É uma paradinha super simples, né? Mas é um detalhe que eu acho interessante mostrar. Inclusive esse daqui é um carregador de 25 watts, tá, pessoal? Ele aceita 11 volts, 2.25 amperes. Provavelmente eu não vou utilizar porque eu tenho outros carregadores da Samsung aqui em casa, né? Também de 25 ou 30 watts. Mas eu costumo carregar sempre com carregadores com PPS de 45 watts. Aqui a gente também vai ter um cabinho USB, que é a Type-C dos dois lados. Ele veio ali bem embaladinho. E, pô, isso daqui é uma coisa que a Samsung parou de enviar, né? Eu nem lembrava. USB ou ATG. Algumas pessoas nem conhecem isso. A gente vai ter uma ponta Type-C de um lado e vamos ter uma entrada USB do outro. Isso é muito interessante pra você conectar um mouse, um teclado, pra você trabalhar com o celular. Às vezes é muito útil. Outro detalhe daquela época, né? Que era muito relevante. Os fones de ouvido da AKG. Eu não sei se esses fones são originais, tá, pessoal? Eu acredito que não. Então, geralmente, quando a gente compra esses celulares no AliExpress, o celular é original, mas os acessórios podem não ser. Depois eu vou até testar o fone direitinho. O interessante é que mesmo se não for original, é um fone USB Type-C, muito relevante pra quem ainda gosta de fone com fio. Hoje eu só utilizo fone sem fio no celular, tá? Porque pro celular me atende bem. Mas a gente sabe que em termos de fidelidade de som e várias outras questões, ter um fone com fio sempre vale muito a pena. Enfim, basicamente esse é o conteúdo da caixa. O celular tá aqui carregando. Inclusive, vocês podem ver que ele tá carregando a 24 watts, né? O carregamento dele tá em 24 watts de potência. Vou até chegar a câmera mais pra cá, porque como a gente não conseguia... Ih, peraí que eu tenho que tirar a película, velho. Eu esqueci disso, pessoal. Calma aí que tem uma película de proteção aqui. É porque a tela é preta e a película também é preta. Eu achei que ela fosse transparente. É por isso que ficou meio estranha ali a visualização. Vamos tirar aqui assim. E olha isso, pessoal. Olha pra esse smartphone. Cara, que doideira. Que celular incrível. A gente tem que fazer a configuração inicial agora, pessoal. Só que eu vou cortar isso pra vocês, né? Porque todo mundo sabe como que funciona. Vamos só concordar com tudo aqui. Já já eu volto com o celular já configurado pra mostrar mais em detalhes pra vocês. E agora sim, rapaziada. Nosso Note 20 Ultra já tá aqui configurado. Testei bastante o smartphone. E olha só. Eu tô apaixonado por ele. Sem brincadeira nenhuma. Esse celular não parece de jeito nenhum que foi lançado há mais de três anos. Até porque ele tem vários recursos que naquela época eram uma inovação, né? E até hoje fazem muita diferença. Por exemplo, a questão do display. Cara, o display desse celular impressiona demais. Ele praticamente não tem bordas, né? Pra quem não tá ligado, esse aqui foi um dos maiores displays, se não o maior display, que a Samsung já fabricou. Na época, esse celular vinha com 6.9 polegadas de tela. No padrão Dynamic AMOLED 2X. Resolução Quad HD. E taxa de atualização de até 120 Hz. Quando a Samsung lançou o S21 Ultra, ela diminuiu pra 6.8 polegadas. Mesma coisa aqui no S22 Ultra, né? Então, se você olhar assim, dá pra perceber que essa tela é um pouquinho menor do que a tela do Note 20. E esse padrão se repetiu no S23, no S24, versões Ultra, né? Obviamente. Outra coisa que me agrada bastante é que a proporção dele é no padrão 19.3 por 9. Não é um padrão 20 por 9 ou 21 por 9, que hoje se tornou muito popular na indústria, né? E deixa os celulares muito compridos, porém com a tela não tão larga. E, por exemplo, tu vai assistir um vídeo no YouTube, ele corta tanta coisa quando você dá aquele zoom pra preencher toda a tela, que às vezes não é agradável assistir alguns vídeos nesse padrão. O que não vai acontecer aqui no Note 20 Ultra, pelo menos não acontece comigo. Outra questão que também é muito legal é a parte da câmera. Aqui nós temos, pessoal, um sensor de 108 megapixels. Na época era o melhor sensor que a Samsung fabricava. A gente tem três câmeras traseiras, sendo três câmeras úteis, né? Essa de 108 é a principal. Aí tinha uma segunda câmera de 12 megapixels, que tinha o zoom ótico de 5x. Não era o zoom mais absurdo do mundo, mas é melhor do que a maioria dos celulares lançados hoje em dia, tirando os tops da própria Samsung, né? Porque a evolução nas câmeras é notável quando a gente fala desses modelos. Além de uma terceira câmera de 12 megapixels ultra-wide. Então você vai ter câmeras aqui muito úteis. Elas gravam em 8K 24 frames por segundo. Conseguem fazer câmera lenta muito bem. Tem aqueles recursos de você iniciar a gravação em uma das câmeras e poder alternar entre cada um dos módulos de câmera enquanto tá gravando. Tu pode trocar da câmera frontal pra câmera traseira também, o que torce esse celular muito bom pra trabalhar. Você que vai utilizar, por exemplo, o Instagram e quer fazer uns vídeos ali alternando entre as duas câmeras. Claro, gravando através do aplicativo de câmera da Samsung, você consegue ter uma qualidade espetacular. Inclusive, a gente pode testar isso aqui agora, pessoal. Vocês estão vendo a câmera aqui que eu tô utilizando pra gravar, né? Aí descendo aqui pra nossa mesa, eu tô aqui com o S22 Ultra. Galera, olha a qualidade dessa câmera. Esse celular não parece que foi lançado em 2020. Olha o foco aqui no pra plantinha, tá vendo? Rapidamente, ó. A gente consegue trabalhar muito bem aqui. A estabilização ótica dele também parece sensacional. E o mais legal é isso aqui, ó. Eu vou alternar pra câmera frontal agora. E, cara, parece que isso daqui é uma gravação de câmera frontal de um smartphone de 2020. A gente tá gravando em 4K30 com essa câmera. É uma câmera de 10 megapixels e que consegue entregar essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Essa é a imagem da câmera. Essa é a imagem do Note 20 Ultra. Cara, isso daqui é um negócio fantástico. Inclusive, quando eu comecei a testar ele, eu fiquei pensando assim, cara, se eu tô impressionado com esse celular em 2024, imagina como eu ficaria se eu tivesse comprado ele lá em 2020. E esse foi um dos motivos que me fez escolher comprar esse celular agora. Mas não foi o único motivo. Tem uma outra coisa também, pessoal, que influenciou bastante. Porque, vocês sabem, né? Eu já falei aqui, já mostrei, eu tenho o S22 Ultra e eu utilizo esse celular aqui como meu smartphone principal. Ele tá exatamente duas gerações à frente do Note 20 Ultra. E a gente sabe que a Samsung praticamente acabou de lançar o smartphone que tá duas gerações à frente do S22 Ultra. E eu vou trazer aqui no canal o S24 Ultra porque eu quero gravar um comparativo entre essas três gerações de smartphones. Eu quero ver o que mudou aí nesses quatro anos. Lá de agosto de 2020, quando o Note 20 Ultra foi lançado, a evolução até fevereiro de 2022, que foi quando o S22 Ultra foi lançado, e esse pulo aí de dois anos até 2024, quando a Samsung acabou de lançar o S24 Ultra. E eu sei que muita gente vai falar, Ah, Rafinha, mas a evolução com certeza vai ser muito grande. Quatro anos, ainda mais se tratando de top de linha da Samsung, é um negócio absurdo. E, cara, olha só, eu viajei agora há pouco tempo, testei o S24 Ultra na mão de várias pessoas, e eu posso te garantir, essa evolução é grande em alguns pontos, mas em alguns outros você quase não percebe essa evolução. Principalmente porque a gente vai testar três smartphones com processador Snapdragon. Esse ponto, inclusive, nos leva a mais um motivo para eu escolher comprar esse celular aqui. A minha primeira ideia, quando eu pensei num comparativo entre as três gerações, foi de pegar um usado no OLX, no Mercado Livre, e eu pesquisei pelo Note 20 Ultra nessas plataformas, mas eu só encontrei modelos com o Exynos 990, eu acho, né, que é o que foi lançado aqui no Brasil, que a maioria das pessoas comprou naquela época. Quase não tinha o Note 20 Ultra lançado com o Snapdragon por aqui. E você pode falar o que for, pode falar que lá na época o Exynos era mais potente, que o Exynos é mais popular. Cara, a longo prazo a gente sabe que Snapdragon sempre se dá melhor. E de fato, a experiência aqui tá muito boa, pessoal. Esse celular tá muito fluido, muito rápido, ele com taxa de atualização em 120 Hz fica super legal, com a taxa em 60 também continua muito bom. Mas aí eu tava falando dessa questão da OLX, né, Mercado Livre, como eu não encontrei a versão com Snapdragon nesses locais, eu comecei a pesquisar no AliExpress, e por acaso eu encontrei um anúncio que tava com um preço muito legal, e era a versão do Note 20 Ultra com 5G, a versão com processador Snapdragon 865, né. Eu paguei aproximadamente R$1.620 nesse celular, parcelado, se eu não me engano, acho que em 8 vezes, né, porque se eu tivesse pagado à vista, ele ia sair a uns R$1.500 e pouco lá no AliExpress, com o cupom, os descontos, a coisa toda. Eu vou colocar o link na descrição, se alguém tiver interesse, só que antes de comprar, você precisa saber de algumas coisas muito importantes sobre esse celular aqui. Primeiro de tudo, pessoal, esse não é um smartphone 100% novo, até porque, imagina, tu acha que alguma loja ia ter, depois de 3, quase 4 anos, um Note 20 Ultra guardadinho na caixa lacrado até hoje? É uma situação bem difícil, né. Esse é um smartphone refurbished, ou recondicionado, às vezes o pessoal também chama de 99% novo, porque o que acontece é o seguinte, o celular passou por algum tipo de manutenção, que a gente não consegue determinar o que foi, mas alguma coisa pode já ter sido trocada dele. Por exemplo, essa questão do vidro que eu falei pra vocês aqui na parte de trás. Esse vidro, originalmente, ele era na cor do celular. Só que isso daqui quase todo mundo trocou, porque várias pessoas tiveram problemas na hora de tirar foto com o celular, ou de gravar vídeo. Eu não sei qual era o erro, mas parece que o vidro causava tipo um reflexo ali, que atrapalhava as fotos ou os vídeos. Em alguma situação bem específica isso acontecia. Só que, pelo que eu sei, pra trocar isso daqui nem abre o celular, você troca só aqui no módulo mesmo. Porém, alguma coisa pode já ter sido trocada aqui, que eu não posso determinar pra vocês. O que eu posso dizer com toda certeza, é que esse celular não teve nem a tela, nem o leitor de impressões digitais, nem as câmeras trocadas. Porque só de olhar o celular e testar ele um pouco, eu já consegui identificar isso. Por exemplo, quando o leitor de impressões digitais é trocado, ele costuma apresentar uma menor sensibilidade e um menor poder, digamos assim, do desbloqueio. Ele demora mais, ele apresenta mais falhas. E, cara, até agora não falhou comigo em nenhum momento. É colocar o dedo aqui e o celular desbloqueia na hora. A tela dele também se mantém com uma qualidade espetacular, e quando ela é trocada, a gente consegue ver na borda que foi trocada. Dá pra você ver ali que o encaixe não fica 100% perfeito. Aqui ele tá encaixado direitinho. Porém, eu notei que em uma das bordas do celular, ele parece estar um pouquinho fora do alinhamento. Então, de fato, alguma coisa aqui dentro pode já ter sido trocada. E quando eu falo alguma coisa, é literalmente qualquer coisa, pessoal. Por exemplo, eles podem já ter trocado uma das antenas aqui de 5G, né, que ficam nessa parte de baixo e na parte de cima. Eles podem já ter trocado algum microfone, ou então o alto-falante aqui inferior, o conector USB, qualquer coisa pode já ter sido trocada. E eu tô falando isso aqui pra vocês na honestidade, porque eu sabia que eu ia comprar o celular nessas condições. Então, não é pra você comprar isso e você tá pensando que o celular vem 100% novo. Compre por sua conta e risco. Tu pode mandar mensagem pro vendedor, trocar uma ideia antes. Outro ponto relevante é que esse celular aqui tem uma combinação de memória que é bem alternativa, bem incomum pro Note 20 Ultra. Ele é um modelo que eu não sei se foi vendido na Coreia ou nos Estados Unidos, e que conta com 12 GB de RAM, o que é uma coisa espetacular, né? Até hoje a maioria dos celulares não vem com 12 GB de RAM, porém ele vai ter somente, né, muito entre aspas, 128 GB. Agora, galera, olha que legal. Nessa época aqui, a Samsung ainda tinha cartão de memória. Ele tem um leitor de cartão de memória aqui, tu pode colocar um cartão, se eu não me engano, de até 2 TB, o que ajuda muito. Pode ser interessante colocar um cartão aqui de alta velocidade pra gravar em 4K como segunda câmera, alguma situação assim. E outra coisa que eu acho interessante comentar é que o celular só tem slot pra um único SIM, né, um único chip. Porém, ele tem suporte ao eSIM. Você pode, nas configurações, fazer a ativação de um eSIM através da sua operadora. E eu não consigo mostrar aqui pra vocês, né, dois chips funcionando, porque eu não tenho eSIM. Porém, quando a gente vai na aba de mais configurações de chip, a gente consegue ver ali, né, que tem uma opção de dois chips sempre ativos. Então, você consegue deixar um chip nano aqui encaixado e configurar o outro chip através da sua operadora. Outro ponto interessante de comentar é que esse celular aqui teve trocentas atualizações, assim, que eu configurei, né, acho que ele baixou umas oito ou nove atualizações. Foram umas duas de mais de um giga e depois vários updates de 250, 280 MB. Aí ele atualizava, reiniciava, buscava sozinho, identificava mais uma atualização, colocava pra instalar, aquela coisa toda. A Samsung já disse que ele não vai oficialmente receber o Android 14, porém ele tá no Android 13 com um patch de segurança bem atual. E eu não duvido nada que em algum momento a Samsung pode ir lá e lançar o Android 14 ou alguém pode portar o Android 14 de algum outro top da Samsung pro Note 20 Ultra, né, isso daí é uma coisa relativamente fácil dos caras conseguirem fazer. Ainda assim, eu acho que ele no Android 13 com um patch de segurança recente já é mais do que espetacular pelo preço e pela data que o smartphone foi lançado. E eu acho que deu pra vocês entenderem, né, que tudo isso que eu falei, todos esses motivos que eu falei são a justificativa pra eu ter escolhido o Note 20 Ultra. É um celular que eu tinha o sonho de comprar, foi uma oportunidade em relação ao preço e também em relação a testar a importação do AliExpress de produtos fora do remessa conforme, porque vocês sabem, a maioria dos celulares hoje no Ali está com 92% de imposto, é um pouco difícil encontrar um smartphone sem estar dentro do remessa conforme, mas além disso, também teve o fato de ser a versão dele com processador Snapdragon, onde eu queria gravar um comparativo aqui no canal entre as diferentes gerações aí dos tops de linha da Samsung. E galera, eu não me arrependo de importar esse smartphone nem um pouco, ele está muito aprovado. Inclusive, daqui a um tempo, eu quero gravar um vídeo falando pra vocês se vale a pena você ter um Note 20 Ultra em 2024. Pelo pouco que eu testei até agora, tem 24 horas que eu configurei o smartphone, eu diria que sim, vale a pena. Só que eu quero utilizar mais pra gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês sabem que os celulares da Samsung, eles aprendem os seus padrões de uso, conforme a gente vai utilizando, a gente vai baixando mais coisa, atualizando mais coisas, e o celular pode mudar ali o desempenho, autonomia de bateria. Inclusive, até agora, a bateria dele também parece estar muito boa, então eu acredito que seja uma bateria original. Mas enfim, eu quero testar mais pra talvez depois trazer um conteúdo complementar pra vocês sobre esse Note 20 Ultra que eu importei do AliExpress, mas você pode comentar aqui embaixo se você gostaria de ver algum vídeo assim. Além de comentar sobre esse smartphone, você já teve um Note 20 Ultra? Você tem um até hoje? Você recomenda? Você não gostou? Você acha que eu errei em escolher importar esse smartphone? Então comenta aqui embaixo, um celular fora do remessa conforme, que você gostaria que eu comprasse lá no AliExpress, pra trazer vídeo aqui no canal. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!